A 99 Imob traz para você esta linda casa de alto padrão, para você morar bem, com todo o conforto de uma casa do campo. Você que quer sair da correria da cidade grande e tem o desejo de morar no interior, aqui está a sua oportunidade. Fácil acesso, pela Castelo Branco, no quilômetro 183, na cidade de Bofete, São Paulo. Chácara de 28 mil metros quadrados, aproximadamente 800 metros quadrados, com porteira fechada. Telhado em madeira de lei, 70% Itaúba, 30% Garapeira. Sala com pé direito de 7 metros, churrasqueira com acabamento fino, portas em madeira maciça, aquecimento solar com boiler, 1.200 litros. Cinco suítes internas, com todo o conforto. Sala TV, sala estar e jogos, área gourmet completa e integrada. Sala jantar, churrasqueira e chapa com exaustão profissional. Cozinha toda planejada. Ateliê. Piscina jacuzzi com aquecimento solar e a gás. Pomar com diversas frutas. Casa de boneca em alvenaria. Deque da árvore em madeira. Canil. Casa de caseiro com 3 quartos. Sala, cozinha, banheiro. Chácara toda cercada com alambrado. Paisagismo com mais de mil árvores e palmeiras. Música Gostou? Saiba mais. 99imob.com.br Paisagismo com mais de mil árvores e palmeiras.